Quando o muqueiro não tem experiência e fica com medo de serviço Olha a peça no alto aí, ó Ele tive que escorar com a escavadeira Escorar com a retroescavadeira na carroceria do caminhão muque Que ele tá com medo de descer essa peça aí, ó É pra acabar, tamo junto